Capacitação e qualificação dos bombeiros, juntamente com a aquisição de mais de 500 equipamentos, garantem mais eficiência e proteção nas ocorrências também neste período de chuva. Olá, sou o Tenente Fonseca do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e vou apresentar a vocês alguns equipamentos de proteção individual utilizados pelos bombeiros militares no período chuvoso e algumas ferramentas, equipamentos e acessórios utilizados por eles nos resgates. O bombeiro militar vai ter à sua disposição um roupão de neoprene que vai manter certo conforto térmico e vai protegê-lo contra alguma abrasão, uma bota de neoprene, um poletisca viva que vai manter flutuabilidade e ter à disposição dele alguns acessórios para o salvamento, capacete de salvamento, uma nadadeira de salvamento aquático e um saco de arremesso. Além disso, nós teremos boias e bote de rafting em que os bombeiros militares realizarão os salvamentos. Além de enchentes e inundações, o período chuvoso nos traz ocorrências de estruturas colapsadas e soterramentos. E para isso, o bombeiro militar vai ter à sua disposição para atendimento a essas ocorrências, escoras mecânicas pneumáticas que ele vai poder utilizar para esses resgates. E o corpo de bombeiros militar também possui um rastreador de vida eletromagnético, um detector sísmico e câmeras de buscas que eles vão poder realizar em espaços vitais isolados para verificar se encontraram alguma vítima que ainda esteja viva naquele local para efetuar o resgate ou a recuperação. Além disso, nós temos também à disposição dos bombeiros militares jet skis para atividades de prevenção e salvamento aquático. E atrás de mim, vocês podem reparar que nós temos uma mini escavadeira e motores para os nossos barcos. Em caso de emergência, ligue 193. Bombeiro, o amigo certo nas horas em certo.